e senador do PL, ao defender taxa das blusinhas. Esse Jorge Seife defendendo o aumento de impostos. Eu não posso acreditar que senadores da República vão ficar defendendo emprego, renda e dinheiro para chinês, afirmou o congressista que foi assistir o show da Madonna e disse que a culpa foi da mulher dele. Amanhã esse vagabundo vai aparecer e falar assim, olha, eu estava no plenário falando, mas é porque minha esposa disse para eu dizer isso. É uma vergonha. O Seife, você é uma vergonha. É uma vergonha. E é um das direitas, tá? É um senador da direita que apoia imposto. Sabe por que ele apoia imposto? Vamos jogar a realidade? Ele estava sendo caçado por andar de helicóptero do Luciano Hang. O Luciano Hang é aquele que tem lojas pra cacete no Brasil e ele vai se beneficiar com o aumento de imposto nas roupinhas chinesas. Então isso aí se chama de lobby. Ele precisa da grana do Hang, e o Hang precisa do apoio dele no Senado. Agora, esse assunto de aumentar imposto é muito mais complexo do que isso. Eu quero que depois vocês aí que são membros do canal me lembrem, segunda-feira às 21 horas, para que eu entre nos detalhes que levariam uma análise mais profunda aí. A gente não tem tempo pra isso aqui. Então, por favor, me lembre de falar isso na nossa live de membro sobre a complexidade do aumento de imposto. Mas pra simplificar aqui pra esse babaca desses safer aí, eu sei que vai ter gente me xingando porque no Brasil são tudo apaixonado por político. Eu não tenho paixão pra político não, tá? Político fez merda, eu vou criticar. Político fez coisas boas, eu vou aplaudir. Aqui não tem esse negócio. E esse cara é uma merda atrás da outra e as pessoas ficam puxando o saco dele o tempo todo. Então, eu não quero saber se é bolsonarista, se não é bolsonarista. Fez merda, a gente vai criticar. Então, pra esse vagabundo, o que ele tinha que entender é o seguinte. Aumento de imposto é o cacete. Você quer competitividade? Abaixa o imposto que tem no Brasil. Você é um senador. Você pode fazer isso. Você tem o poder pra isso. Ao invés de aumentar o que vem da China, abaixa o que é vendido no Brasil. E aí, tudo fica competitivo. Agora, ferrar o povo com essa palhaçada de que você tá querendo proteger os empresários brasileiros, pelo amor de Deus, galera. Vamos parar com esse negócio. Mas, Fábio, o problema é que as roupas feitas no Brasil ficam mais caras. Então, a gente faz com que as roupas no Brasil fiquem mais baratas. E não aumentar as outras roupas, porque aí tudo fica caro. Então, se tudo tá caro, tá bom pro povo? Não. A competição, o mercado aberto, é para que abaixe os preços. Mas, no Brasil, a gente quer uma competição que aumente os preços, pô. Então, eu vou aumentar o preço do que vem da China, aí aumenta o que... Aí, tudo bem. Então, se aumentar as coisas... Bom, vamos dar um exemplo aqui, feictício, né? Pra gente entender essa boçalidade. Digamos que a gente bota essas porras desse imposto aí e ferra com o povo brasileiro. Eu não vou comprar roupa dessas porras, dessas lodinhas. Pra mim, não vai mudar nada. Mas é princípio, pessoal. A gente não quer aumento de imposto. É princípio, né? Vai arrebentar outras pessoas, não eu. Mas, tudo bem. Vamos aí só pra debater esse assunto. Aumenta aí 20% de imposto. Tudo bem. Aí, amanhã, as roupas brasileiras aumentam mais. Aí, o que você faz? Bota mais imposto pra aumentar mais ainda o que vem da China, né? Aí, aumenta de novo a roupa no Brasil. Aí, aumenta de novo o imposto lá. Então, vamos fazer a competitividade subindo, aumentando o preço. Porra! A competitividade tem que ser abaixando o preço, meu filho. Entendeu? Ô, Hang, você tá com problema na China? Tô, abaixa o preço das suas coisas. É assim que faz. Entendeu? Então, você tem um lobby que lutem para tirar os impostos que tem nos produtos brasileiros. Para que baixo imposto fique mais barato que o chinês. Não é pra que o chinês fique mais caro. É que o do brasileiro segue mais barato. Mas eles não querem isso. Entendeu? Eles não querem isso. Esse que é o problema. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar nessa girada aqui pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Olha só isso aqui. Lau do Jardim. Livre de cassação por rachadinha. Outra pauta, galera. Você é do grupo de membros. Guarda essa pauta também pra segunda-feira à noite. Eu quero falar sobre essa questão de rachadinha, tá? Guarda essa pauta pra gente aí me lembre na segunda-feira. Vamos lá. Laura Jardim. Livre de cassação de rachadinha. Janones cobra mil reais em curso para eleger candidatos nas redes. Porra, deve ser o curso Como Fazer Rachadinha e Não Ser Preso. Como Fazer Rachadinha de Modo Relâmpago e Não Ser Preso. Como Fazer Rachadinha, Roubar Dinheiro do Seu Gabinete, Falar Ao Vivo em Uma Mensagem de Texto e Continua Sendo um Deputado. Deve ser um curso sensacional. Eu acho que vale a pena, hein? Se as pessoas quiserem realmente entrar no mundo da rachadinha, eu acho que vale a pena comprar esse curso. Deve ser Como Fazer Rachadinha Sem Ser Preso. Como Fazer... Vai ser em níveis, né? Vai ser o curso em níveis. Nível 1. Como Fazer Rachadinha Sem Ser Preso. Nível 2. Como Fazer Rachadinha Sem Ser Caçado. Hã? Essa é interessante também, né? Como Fazer Rachadinha. Deve ser um bloco de cursos Como Fazer Rachadinha e Se Dar Bem na Vida, né? A esquerda ficava enchendo o meu saco todo dia. Fala do Fábio Bolsonaro. Fala do Fábio Bolsonaro. Rachadinha. Cadê esse vagabundo petista agora? Cadê? Tem algum aí pra falar da rachadinha petista, vagabundo? Tem algum aí protetor dele? Tem algum? Tem algum petista aí pra falar aí a rachadinha? Hã? Porque agora a rachadinha foi legalizada pelo PT. O PT ama a rachadinha. Pronto. Todo mundo agora. Agora a rachadinha não é mais crime. A rachadinha... É o que eu falei pra você. Rachadinha só é crime se for feita pela direita. É igual corrupção. Porra, o maior corrupto da história é presidente do Brasil. A corrupção só é crime se a corrupção foi cometida por alguém ou outras pessoas. Entendeu? É só contar com as outras pessoas. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Pai de Rodrigo Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, atual vereador César Maia, viralizou nas redes sociais após aparecer do banheiro sem calças. Literalmente, os deputados cagam para o povo brasileiro. Literalmente. Os deputados cagam para o povo brasileiro. Literalmente. O cara vai na assembleia, tira a calça e joga um cagadão. É assim que a política brasileira funciona. Eles cagam pra gente. Literalmente. Agora, ter um vagabundo desse como vereador, pelo amor de Deus, o Rio de Janeiro, cara, porra, vai votar mal assim lá no inferno. Mas está aí, literalmente cagando para o povo. É literário. Não é nem mais, porque você fala, porra, os políticos cagam pra gente. Agora, literalmente, está cagando. E não esconde mais, não. Sai sem calça. Caga, sai sem calça e mostrou que cagou. Entendeu? Literalmente, caga pra gente. Por telefone, Lula e Maduro conversa sobre eleição na Venezuela. Cara, eu não sei nem o que falar sobre isso aqui. Uma eleição que no negócio pra votar, né, nas cédulas de voto, ele tem 13 maduros. Maduro gordo, maduro magro, maduro alto, maduro baixo, maduro de bigode, maduro sem bigode, maduro de sunga, maduro sem sunga, maduro com luga, maduro sem lula, maduro careca, maduro cabeludo, é tudo maduro. A porra da célula toda é tudo maduro. E essa é a eleição venezuelana. É estilo eleição da Rússia, né? Mesma coisa. Ó, democracia relativa, eleição fantástica. Com certeza, o Lula tem muito pra ensinar o Maduro na questão de eleitoral, né? Eu acho que você pode concordar comigo. Vamos lá. Justiça Federal suspende leilão para importação de arroz marcado para quinta-feira. Suspendeu, mas já foi derrubado e o arroz já vai ser comprado. A única coisa boa que eu vi dessa história de comprar o arroz é que o leilão vai ser em vários países do mundo e não exatamente chinês. Então a gente não sabe da onde o arroz vai vir, mas derrubaram isso aí, o arroz parece que vai ser comprado, vamos ver da onde vem. Mas, de acordo com algumas matérias que eu vi também, nós temos arroz suficiente. Então esse negócio de comprar arroz não faz muito sentido. Eu vou continuar boicotando se eu fosse você, continuaria boicotando e comprando arroz brasileiro. E foda-se, arroz que vem de fora. Entendeu? Bem, é aquela coisa, a roupinha, eles querem botar mais imposto para que você compre produto brasileiro. No arroz, ele quer botar o nome do arroz de janja e aí vem de fora, faz de fora mais barato. Aí você fala, porra, mano, não dá para entender vocês. Vocês têm que ser uma coisa ou outra, não dá para ser os dois. Ou é uma coisa ou é outra. MST vandaliza a sede do PL em São Paulo em ato contra pacote de destruição. Integrantes do MST jogaram tinta vermelha sobre a sede. Ah, jogar tinta vermelha sobre a sede do PL, vandalismo. Se você estiver usando camisa vermelha e dizer que você é petista, não é crime. Vocês têm que entender isso. Entendeu? Não tem problema nenhum. Você está com camisa vermelha, você é petista e diz que ama Lula, você pode jogar tinta na casa dos outros, pode quebrar a porra toda, pode fazer vandalismo, ninguém vai ser preso. Porque você é petista. Petista não é preso por vandalismo. Petista tem uma... O petista, ele tem uma carta branca, né? Ele pode falar o que ele quer falar. Petista pode ser homofóbico, pode ser misógino, pode ser vandalista, pode ser essas porras todas que não dão problema nenhum porque eles têm uma carta branca, né? Oh, você está fazendo isso, 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 isso. Já viu que no Brasil, eu lembro, crescendo no Brasil, tinha muita coisa de carteira quente, né? Oh, eu sou polícia. Sou polícia. Oh, sou filho delegado. Oh, sou isso, sou aquilo. Hoje no Brasil é, eu sou petista. Ah, porra, mas o cara é petista, não posso prender. Não posso prender. Você destruiu a porra toda, destruiu. Oh, sou petista. Afiliado ao partido PT. Ah, não pode, não pode. Porque ele é petista, a gente não pode fazer nada. Se ele quebrar as coisas com a camisa vermelha, ele está liberado. Ah, com a camisa verde e amarela, não. Aí não, aí não. É crime hediondo. Você vai pegar 17 anos de cadeia. Ah, mas eu tenho 74 anos de idade, aposentado, eu estou com a Bíblia. Ih, a Bíblia, agora você cometeu... Agora é um agravante. Porra, a camisa verde e amarela com a Bíblia na mão é agravante. E com a bandeira do Brasil, aí já era, mano. Se tivesse perpétuo, você estava ferrado. Se tivesse perpétuo, você estava ferrado. Mas não tem perpétuo. Senão, eu ia perpétuo. Porque aí eram dois agravantes sérios. Entendeu? Tribo indígena brasileira que recebeu Starlink se vicia em pornô. Porra, não sei o que. Porra é foda. O índio recebeu a internet e começou a tocar punheta. Porra, vou fazer o quê? Cara, eu comecei não, vou fazer o quê? Rapaz, o índio descobriu a punheta. Porra, mano. Eu vou dizer pra você. O índio descobriu a punheta. Rapaz, os caras estão querendo destruir os Starlinks. Não tem o que falar. Fica falando merda. Quer dizer... Porra, mano. É, rapaz. Eu vou dizer pra você, cara. É um nível assim, rapaz. É um nível assim de outro mundo. O índio descobriu a punheta. E pior que os índios já têm tudo o telefone, né? É foda, mano. Biden deve assinar decreto que permite deportação de imigrantes legais em questão de horas. Caraca, o Biden de extrema-direita. O presidente dos Estados Unidos de extrema-direita agora vai deportar todos os imigrantes em questão de horas. Porque agora vão dizer que o Biden de extrema-direita. Porque ele vai deportar geral. O Biden, cara, esse desgraçado. Ele foi presidente dizendo que ajudaram imigrante. O cara ferrou com a vida de tudo quanto é imigrante, mano. É fazer o L em inglês. Make the L. Make the L. Faz um L, mas faz um L em inglês. Porque olha só, rapaz. Os imigrantes tudo choramingando aqui. Tudo se lascou. Se lascaram. Biden fecha a fronteira e vai deportar geral. Cara, quem é que tá aqui e você gostaria de vir pros Estados Unidos? Alguém aqui. Alguém aqui gostaria de vir pros Estados Unidos? Alguém aí? Gostaria de vir pros Estados Unidos um dia? Bota eu aí. Bota eu aí. Alguém gostaria de vir pros Estados Unidos? Bota eu aí. Se você tem essa visão, gostaria de fazer isso uma vez. Primeiro que a gente tá fazendo vídeo todos os dias no outro canal a uma hora da tarde sobre imigração, sobre os Estados Unidos, que vai ser importante pra você se você quiser fazer isso. agora, o maior segredo que eu posso contar pra você, a maior dica é o seguinte, aqui nos Estados Unidos tá cheio de gente querendo trazer você. Né? cheio de gente. Primeira coisa que eu faria é ver esse desgraçado votou no Lula ou no Bolsonaro, esse cara votou no Biden ou no Trump. Se é apoiador do Biden, eu estou fora. Eu não confio. Entendeu? Então, se você tá fazendo um rolo pra vir pros Estados Unidos com youtubers aqui que são de esquerda, olha, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, tá? Eu não faria isso. Eu não faria negócio com essa gente, tá? Não faria. Abra a sua mão. Entendeu? Você abre os olhos nessa situação. E aqui eu falei, né, da sacanagem que a gente pagou. nós pagamos 30 mil pro Harry Potter aí assistir partida de futebol. Bom, ainda bem que o Vinícius jogou pra caramba e ganhou, né? Essa vergonha aí.